Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Já aqui foi dito, estamos a discutir o diploma que regula o perfil de profissional técnico de cadastro predial. O diploma define uma série de informações, a formação requerida, as qualificações admitidas, os deveres, a criação de uma lista de profissionais no sistema de informação cadastral, o recurso ao balcão único, a fiscalização da atividade pela Direção-Geral do Território e um regime sancionatório para qualquer infração aos deveres desta profissão. Como já temos dito em várias destas atividades, destes diplomas, o Bloco de Esquerda é favorável a diplomas que venham simplificar algumas das profissões e consolidar a legislação que até agora estava dispersa acerca também de uma série de profissões. Mas somos contrários. Por um lado, à forma muitas vezes apressada como estes diplomas têm passado pelo Parlamento, sem grande espaço de discussão ou que possam ser ouvidas entidades interessadas na matéria, somos também contrários muitas vezes a uma excessiva simplificação que possa pôr em causa quer a segurança das atividades que falamos e de quem usufrui delas, como também impactos destas legislações que não são acalculados nos direitos dos trabalhadores, nomeadamente ao nível em que competem ou concorrem a nível europeu. Eu deixo-lhe três questões muito concretas sobre o diploma que discutimos neste momento. Em primeiro lugar é, foi ouvida a Direção-Geral do Território, não encontramos nenhum parecer e uma vez que é a Direção-Geral do Território que vai regulamentar e fiscalizar, não seria estranho ter um parecer autónomo e podermos ter uma noção de preocupações específicas. Outra questão é, foram ouvidos os profissionais que já trabalham, os técnicos que já estão na área, para perceber também quais são as suas situações específicas, como é lógico que o Parlamento não pode ter uma opinião muito particular sobre cada profissão existente na sociedade. Em segundo lugar, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, já aqui foi dito, fez um parecer no qual recomenda que seja editada uma norma que preveja expressamente o tratamento de dados pessoais, conforme a Lei nº 6798. A norma aparece na exposição de motivos, a referência à lei aparece na exposição de motivos, não há nenhuma norma específica no articulado. Queria também perguntar porquê é que não foi acalculado o conselho ou o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Última questão, a Comissão Nacional de Regulação do Acesso a Profissões, entre outras recomendações, já aqui foi dito também, recomenda que a norma transitória, acho que é o artigo 15, possa considerar que profissionais com qualificações superiores e tenham experiência na área de um x número de anos, possam ter uma equiparação automática à profissão sem necessidade de formação adicional, como já acontece por um conjunto de outros profissionais. Ao que me parece, esta recomendação também não está no articulado que nos foi apresentado. Queria também perguntar porquê e porquê é que este conjunto de recomendações, quer da Comissão de Proteção de Dados, quer da Comissão Nacional de Regulação do Acesso a Profissões, não foram aceitos nem acatadas pelo Governo na proposta que aqui nos traz. Muito obrigada. Obrigada.